Se você deseja comprar skins CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja está na descrição. Segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Link está na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte pessoal, ontem eu estava jogando com o meu amigo Valdívia, né? O Valdívia pouco pica, jogueiro profissional de futebol, mano. Cara zica. E aí nós decidimos desafiar o Wave. Sim, o Wave e o time dele, né? Com os alunos dele. Eu acho que eram alunos, não sei. A partida foi na esportal. Logo que eu entrei na sala, o Wave me perguntou, né? Se eu era o youtuber. E ele prometeu. Ele não prometeu, né? Mas ele disse que caso eu ganhasse a partida, ele iria abrir 200 dólares da minha caixa. Lá no myssesgo.net, na live dele. Assim, então assista o vídeo até o final para saber se eu ganhei ou não, cara. Era uma partida bem amistosa, pessoal. O Wave ficava provocando a gente quando ele ganhava um round. Nós também ficamos provocando ele. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu, Cachorro337, não tenho nada contra o Wave, mano. Eu até assisto algumas lives dele. Admito que no passado eu não gostava tanto, né? Eu tinha uma má impressão do cara, mas não é bem assim que funciona, mano. O cara é gente boa, o cara é firmeza. Eu espero até que um dia eu possa jogar junto com ele. Acho que vai ser bem legal. E lembrando, pessoal, aqui no canal Cachorro337, todos os vídeos que ultrapassam 10 mil likes em até 24 horas. Tem sorteio de uma linda Glockman Rise. E para participar do sorteio, você basicamente tem que ser inscrito no canal, deixar o like nesse vídeo e comentar simplesmente o que você achou da partida, mano. Eu quero que você faça um comentário sobre a partida, né? O que você achou do meu desempenho, do Wave. Eu quero já adiantar que eu estava, mano, há uma semana sem jogar porque eu estava bando o MM aí, mano. Eu estava uma semana sem jogar, então eu ainda estava um pouco enferrujado. Mas, menos assim, a partida foi GG. Enfim, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, comenta aí o que você achou da partida. Daqui 24 horas, caso o vídeo esteja com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório. E o comentário fixado vai levar para casa uma linda Glockman Rise. Sem mais enrolação, bora para a partida. Só fazer 10 pontinhos de terra que acabou o jogo. 10 pontinhos, tá de sacanagem? Vai ser 16x0 aqui, que eu vou matar pra caralho, filho. Vamos ver no contato. Eslizeiro, está aí? Estou, estou, estou. Está muito quieto, estou com grado e 2x2. É B no contato. B, 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 B. Não, foi bem que cheguei o chato e meio, hein. Ele é meu. O Banguel, o Banguel, o Banguel, o Banguel, o Banguel, o Banguel. O pé de costas, o pé de costas. Sou eu, velho, sou eu, velho. Ah, não, tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo, tem mesmo. Dois portas no mercado, dois portas no mercado. Peguei. Outro. Sobe tapete, sobe tapete. De tapete. Não, não, é de cara do bala, velho. Aí, eu já. Direto. Não vai. Vai direto. É. Só de kit. Tá vindo kit, filho. Vai, amado. Só de kit, velho. Tem L já, velho. Dá pé daqui, dá. L de cara. Nosco, nosco. Cuidado, galera. Boa. Cuidado, guys. 4x3. Direita da janela, pulou pra esquerda agora. Recuou pra jungle. Vamos pra B? Por cima, Black. Tá lá com ele na base. Vai com ele, Valdívia. Vai com ele, Valdívia. Abre os dois juntos. Tem uma bag. Boa, Valdívia. Boa, Valdívia. Pra fazer... Caiu o rato, caiu o rato, caiu o rato. Tem que roxar no meio. Baguei A, baguei A. Janela, tomou tag. Tá roxando aí, Franco. Arroxou três meios, velho. Entra aí, entra aí. Tá tudo no meio. Cuidado, Black. Valoriza. Pra fazer CL, cuidado. Ó, o... Valdívia. Vai vir caverna à costa, mano. CT é meu, CT é meu. Pode deixar. Dois diários. Banguei um, né? Calma, tira a cara. Tira a cara agora, tira a cara. Ah, achei a cara do... Do bomba ser matado. Só se esconde ele, tá show. Plantei pra tu. Andou, andou, andou. Não tá. Tira a cara. Tá aqui. Tá onde ganha. Do... Cabecinha. A gente ia matada com a becinha. Gabi? Tá, gabi. Boca a janela. Quero desmocar. Olha, me deu o HS, velho. L, L. Boa, cachorro. Boa, cachorro. Boa, cachorro. Vem, vem, pode vir pra... Vem da liga. Vem da liga. Ele me chutou, mano. Fudeu. Ele tá miado. Ele tá com dois vidros. Ele tá comendo aqui por baixo. Ô, fiquei uma hora ali cravado quando eu abro, filho da... Não, mas eu fiquei cravado, mano. Só que eu pensei que ele tava comendo por baixo, tá ligado? Tem muito tempo cravado, mano. Muito tempo cravado, esperando ele passar. Mas ele não te ouviu ali, não, velho. Se ele ouviu, ele imaginou que você poderia ter ido pra cá, velho. É, vacilei também. Eles avançam, mano. O time do Weave só avança, velho. Tá indo logo. Boa, caralho. Faz uma smoke janela e uma liga. Vamos comer esse L, porra. Aí sincronizam alguém ali no tapete, mano. Alguém smoke a janela não? Puta, ninguém fez smoke nenhum. Não pode. Tem smoke? Vai avançar me aí, hein? Vai avançar me aí pela mora. Tá, mano. Não sei se tá um amarelo aí, velho. Eu tô... Eu tô cego. Mano, foi ele que deu janela, velho. Mais um, mais um. Traz a fogo. Ai, faltou pegar esse raio. Mano, a gente tem que fazer alguma call e fazer certinho, tio. Eu tô jogando muito solto, mano. Alguém solto. Peguei. Ai. Cabecinha. Ah, mano. Se eu entrar na minha frente, eu vou adivar bem na hora que eu matou. Vou bangar uma meio. Bangar uma meio, bangar uma meio. Tem um general. Cabecinha, velho. Cabecinha embaixo do CT. Cabecinha embaixo do CT. Ah, não tô vendo a porra nenhuma. Outro em rato. Aí, deu a cara janela. Não, deixa eu falar. Ah, eu não sei. Caiu o rato. Caiu o rato? Caiu o rato. Caiu o rato um aí. Tá cravado aí. Ele não vai estar. Ele tá preocupado com o meio. É. Ah. Aí, o diva já era. Dois, pô. Merda, velho. É dois mil, cachorro. É dois mil, cachorro. Ele é, velho, velho. É, mano, eu tô falando isso desde o início, tio. A gente tem que marcar bastante, velho. Eles estão avançando, velho. Ou avançar rato. É sempre assim. Peguei o op. Tem um na liga aí, ó. Na cabecinha. É, peguei o jungle. Boa. Tá de AK, né? Já entrei jungle já, velho. É CT, mano. CT um. O outro chega no CT agora, se pá. I'm throwing flashback. Pega C4 logo aí. Ó o tipo ali. O tipo ali. O tipo ali. O tipo ali. Essa menina fica na B, mano. Essa menina fica na B, mano. Tá. Deixa tá os dois pra CT já. Essa menina pra CT é foda. Essa menina pra CT é foda. Deixa essa mulher voltar nem capa. Tem um aqui na... Tá os dois aqui comigo. Tá. Vou plantar pro CT. Esse caralho, bora. Bora. Dois, dois. Tão rushando meio. Tem, tem rápido. Bang do caralho. Não, não vou voltar, velho. Janela, janela. Ó a bomba sua. Dois A, dois A. Um ALB. Um ALB. Um ALB. Cabecinha. Um ALB. Dei no bomb. MOSCOL, eu peguei. Pegar a bomba, mano. Tem um pra jungle agora. Ah, ele tá... Ele tá cravado. Que moleque horrível. Onde? Travado na janela. Um Janela. Um janela, um bomb. Boa. Tem um pra janela. A cabecinha parece de AWP O jungle Cabecei o jungle aqui Calma, calma, calma Ele, ele, ele Que é bang pra você comer? Cabeça morto Morto, morto, morto Morto, tá morto Chaca, ele viu mano? Viu Abre e dá, abre e dá Mas eu avisei Não, mas eu preciso da Abre e dá Boa 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 Aí o melhor Agora ele rachou Puxou melhor Liga Consegue C4 Não larga C4 assim não É então toda hora Eu tive que pegar já 3 vezes Peguei jungle Jungle Muscou, muscou Puxou rasta Pegou? Acertei agora Passa 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 você Doar Ah mano, que isso Dentro do tapete, dentro do tapete Pera aí, pera aí Pegou AWP, eu não tinha o que fazer Baguio mano, era pra ter comido aquela hora que a gente tava indo Puxou 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 Aproveita Puxou 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 Boa Franco Puxou Puxou Pode ser stack A, viu Pode ser stack A É, quebra financeira Não, tem pra B Tem pra B Os quebraram aqui Tô subindo Liga editing Tô subindo, não vai Não vai Recuei caverna aqui Ui Puxou Anchor Boa velho Bora 9 e 6 Blog Bora, bara, bora Se Ia sem quarto Financeira Confia, confia Confia Mete Rush B Na ninja Vai Rush B Rush arring app avait Janelão Janelão 유 Total Tô Já Que Vitam Não, 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 não para não. Não, não, não para não. O último mandio rápido, só. O que é isso, paizinho? Pessoal da costa esse ultimo Tá costa. Vai pegar minha alpa e vai vazar eu acho Vai abrir, sobe bacto Calma Vai tentar. Vai tentar Valdívio Não, mano Tá comendo você aí Valdívio Tá comendo você aí Valdívio Tá comendo você aí Valdívio Aaaaaaaah Aaaaaaaaaah Humilhado. A palavra é humilhado. É a guria, né? A guria vai ficar... Ah, não, não é a guria, não. Não foi a guria, foi o... Warwick foi o meu. Tentar pegar palácio, né? Se vocês conseguem fazer barulho no meio, eu vou tentar ferrar. Tentar abrir esse meio e dar um tap, esse meio. Pulo rato, pulo rato, pulo rato, pulo rato, pulo rato. Ah, mais um rato, velho. Mais um rato, velho! A boca desvinzeu, né se chama. Essa aqui é um pênalti na Libertadores. Dois juntos, eu acho. Aí! Ai, enra eu. Ah, não, velho. Quase, mano. Se você ficar quietinho, você mata os dois passarinhos. E aí tava dando tiro, pô. Tô um. V, tem, V, tem, T, tem. Entrou o bomb já, Fran. Vamos botar lá. C4, CT. Valeu. 4, comeu CT. 1, Lívia. CT último. Pode estar no bomb já. Tá, tá, tá no bomb. Tá CT, tá CT, eu escutei. CT, CT. Ô, Rodívio, olha pra B. Olha pra B, lindo. Bota pra B. Tem CT aí? Boa, Valdívia. Um tapa só fala. Que tranquilidade. O que é o negócio do click roll lá? Esse cara tá falando que ele tiltou lá na live. Ele tá tiltado? Parece que sim. Que eu gosto. Aí, esse aí, esse aí mesmo. Começa a perder. Entrou liga já, entrou liga. Entrou liga, Fran. Passou teste ou não? Não. Bora? Pega minha coach na... Coach na fogozinho. Ai, não vai dar tempo. Teu. Nada mesmo. Caralho, caralho. Boa, choro. Palácio, peguei. Peguei, palácio. Relaxa, é nóis. Tchul, CT não tem, mano. Como que é o funk ser carregado depois do Valdir, vem? Mercado já. Janela. Janelão, franco. Janelão, franco. Caralho, se for o mercado, pode sair correndo aqui, Tchul. Liga. Tirar a cara aí. Boa a cara não. Boa, cachorro, caralho. Vê como o Wave tá lá pra gente ver aqui. Ele tava tão alegre, de repente, acabou. Eu vou pescar palácio agora. Faz o meio pra mim lá, alguém. Faz, franco. O meio? O Wave já desligou, foi a live. Desligou a live? O canal está offline. Uh... Hum... Retiltou mesmo. Loiva. Boa, Valdir, tem mais, hein? Passou ele, passou ele. Tá. Mais ou menos um algo. Ah, mano, liga. Ah, vou matar todo mundo se eles não matam, viado. Peguei o liga, peguei o liga Ai me chutou, meu deus Onde está o ultimo? Tava a Moscou ali Ah não, não Não morre, não morre, não morre Tá com o meu mercado Tô ouvindo o retorno velho Tira abaixo isso ai, pelo amor de deus Boa caramba Acabou mano Tá estrolando Tá estrolando? Dropa ai, drop ai Franco Que isso Valdívia Que isso Valdívia Bota amanhã Ah não tô enxergando Boa Linda Valdívia, que isso que tá acontecendo com você Tentou enxergar, mas uma op foi ter bala É o palácio é meu Pode jogar Pararam, pararam Passou dois, dois janelas pra jungle Dois janelas pra jungle Mais um, mais um, três Vai entrar, vai entrar Comunica ai velho Cabeça um Cabeça um Peguei cabeça e tempo pro bomb O que foi? Peguei os dois CT, 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 CT o ultimo CT o ultimo, bate CT Boa galera Boa galera Tem comendo liga rápido Tem comendo liga rápido Nada aqui B Tem comendo liga Embaixo da liga Relaxa, relaxa isso ai Onde vai? Onde vai? Vai todos waves Não deixa ninguém fazer uma jogada diferente nas bocas Eu sei lá Todo mundo bota liga no lugar Toca, toca tiro no cara velho Um vai morrer e quatro vai matar Vocês não entenderam isso sobre CS ainda? Eu não ensinei nada pra vocês então mano Eu sou pior professor do planeta velho Caralho que eu tenho que ficar dando ninjada se encordando no jogo trollado Coisa horrível velho de jogar um jogo desse Meu Deus do céu velho Vou parar de jogar jogar um jogo desse aqui velho Tá louco mano Só me foda o jogo todo cara Tô indo na frente trocando bala Usando pixel, os caras avisando Certo lá Traz uma parede Ah vai tomar bota mano Tô indo na frente Tô indo na frente Tô indo na frente Tô indo na frente